Sou médico, meu nome é Gilson Viana da Cunha, eu moro em Rio das Ostras, região litorânea do estado do Rio, e tenho uma pequena chacra no município de Friburgo, no Instituto de Muri, que é a região serrana do Rio de Janeiro. Eu sou um amador apaixonado pelo tema de fruticultura, tenho esse sítio há dois anos e planto muita fruticultura, compro muito pela internet, às vezes diretamente dos produtores de Minas, e tenho muito interesse, tenho bastante livros, livros que já foram indicados até para vocês, e estou sempre lendo, sempre tentando aprender, e o conflute adicionou bastante, o fato de eu ter entrado como membro com satisfação, eu espero receber ainda outras informações para que eu vá aprimorando, tirei algumas dúvidas em algumas palestras que eu assisti, e uma das coisas que eu, se puder fazer uma pergunta que eu gostaria, é que eu ainda não consegui é qual mangueira que seria mais adaptável para uma região serrana de 800 metros de altura, que é a região de Muri em Nova Friburgo. Eu vou continuar acompanhando vocês, foi uma satisfação ter passada com o conflute, me apresentou importantes informações para que eu possa adaptar no meu pequeno sítio. Um abraço a vocês. Tchau. Tchau.